Olá pessoas, e aí tudo em paz? Massa! Bom, nesse vídeo aqui a gente vai perceber algumas semelhanças que existem entre três canções entre três canções que eu coloquei aqui para chamar a atenção e a semelhança acontece justamente por conta do que a gente chama na música de pentacorde no nosso caso aqui o pentacorde maior, tá? Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as cinco primeiras notas da escala maior, tá? Então repara aí o seguinte, eu vou colocar aqui, vou começar a escrever aqui três melodias, algumas canções, provavelmente você conhece pelo menos uma, não sei mas para facilitar nossa vida eu vou começar aqui mostrando que esse aqui é o acorde do dó maior e eu vou trabalhar no campo harmônico de dó maior, então repara, isso aqui é um dó maior Vê se você conhece essa música aqui Conhece, né? Vê se você conhece essa música aqui Certo? E vê se você conhece essa música aqui Na segunda música tem uma notinha aqui que já não faz parte mais do pentacorde maior mas ela é um bom exemplo para que a gente comece a perceber isso aí Então repara, vou escrever aqui então Vou começar aqui com Asa Branca que foi minha primeira música e aí a gente vai começar a ver as notas e vai começar a perceber as notas que eu vou usar aqui que você deve ter percebido que pela sonoridade elas se parecem bastante, né? As três músicas Certo? Aqui é suficiente para a gente entender Então o que é que tem aí? Um, dois, três Certo? Maravilha Eu vou colocar aqui uma barra dupla e vou colocar aqui a segunda canção Essa segunda eu vou escrever no compasso ternário que originalmente ela é feita no compasso ternário então tá aqui três por quatro e ela começa na cabeça Então lá vou eu aqui Até o próprio Caetano eu já vi cantando ela no compasso ternário com uma mudançazinha ali no meio mas Certo? Então essa aí o que é que tem? Um, dois, três Legal, né? E a terceira eu vou colocar aqui Colocar ela aqui embaixo e aqui eu vou voltar para o quaternário e aqui eu vou deixar aqui Certo? A terceira é o C1 Então um, dois, três Certo? Então o que é interessante de chamar a atenção? que aqui a gente está usando Dó, ré, mi O fá está aqui e o sol Aqui a gente está usando Dó, ré, mi O sol está aqui e o fá está aqui Como eu falei Essa nota, essa música tem uma notinha fora do pentacorde E essa aqui a gente também está usando apenas Dó, ré, mi O fá está aqui e o sol está aqui Certo? E é justamente isso Que é o pentacorde maior Ou seja, como eu estou trabalhando em Dó maior O meu pentacorde de Dó maior É justamente essa sequência de notas aqui O dó, ré, mi, fá, sol Carlinhos, isso é legal Eu consigo perceber isso Eu consigo ouvir isso E eu consigo, eu acho, até tocar Eu estou começando a tocar Meu piano E isso, se eu chegar aqui Com a mão direita Eu consigo tocar Porque não tem passagem de dedo Não tem nada Então, a grande questão é O que é que distingue Essa melodia Dessa e dessa Então, aí são os elementos rítmicos Certo? Então, é justamente essa condição Da gente perceber Qual é a relação de tempo Entre essas figuras E como Cada som desse vai Quanto? Melhor dizendo Cada som desse vai Permanecer Acontecendo E toda essa relação No fluxo contínuo de tempo É que vai dar pra gente A ideia de Que música é Então, o barato É justamente esse Porque São as mesmas notas São músicas diferentes Músicas conhecidas E aí vem uma grande questão Então, a gente pode Aqui no canal Eu defendo essa ideia De que a gente precisa Entender Apenas um pouco Sobre essa teoria Pra que a gente consiga Desenvolver E passar a ler Música E passar a escrever Música E tudo isso Então, olha só O que acontece aqui Eu vou aqui Pra o Google Chrome Agora E repara Todos esses exercícios De solfejo Todos não Mas a grande maioria Deles Que eu vou deixar O link Aqui embaixo Eu tenho deixado Sempre o link Pra essa paginazinha Do solfejo Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Se você olhar Eu tô trabalhando Também basicamente Com o pentacorde Nesse caso aqui Eu só vou até O terceiro grau Então, deixa eu colocar Aqui, ó Deixa eu migrar Aqui pra o Certo? Então, repara Primeiro grau Segundo grau Terceiro grau E o que é que Você precisa saber As relações De tempo E tem aqui Então, eu ensino Aqui o ritmo Se você clica Aqui Os graus Se você clica Aqui As notas Vamos ver Como isso vai Acontecer Se você clicar Aqui no botão Notas Ó Eu vou cantar Dizendo o nome Das notas Ou seja Eu vou Solfejar Tá gravado aí Dó Ré Mi Ré Dó Dó Legal, né? Então, assim É bem tranquilo Deixa eu mudar Uma coisa aqui É bem tranquilo Pra gente perceber Isso Certo? Aqui Deixa eu ouvir Aqui de novo Uma contagenzinha Dó Ré Mi Ré Dó Dó Ré Mi Ré Dó Massa, né? Então, é só eu saber Que essa figura Que essa figura aqui Nesse compasso Ela vai valer Dois tempos Essa vai valer Um tempo Isso é uma pausa De um tempo E essa vai valer Quatro tempos Tá? Se eu vou mudando Aqui, ó Pra os próximos Você vai ver Que vai chegar Uma hora aqui Que eu vou colocar No As notas Do pentacorde Aqui No solfejo Três Por exemplo Eu já cheguei Aqui A usar o Fá E o Sol O um E o dois Eu só fiz O dó Ré E o mi Então, você Que tá começando A tocar Certo? Qualquer instrumento Que seja Pegue seu instrumento E aí Quando você clica Aqui, ó Acompanhamento Ó que legal Porque tem a contagem Lembra que é muito importante Que você entenda Tem uma contagem Com o metrônomo E aí você começa A tocar isso aqui No seu instrumento E com esse botão Acompanhamento Tem um acompanhamento meu Eu tô tocando Aqui no piano Pra quê? Pra que você faça Música Muito legal, cara Muito legal Certo? São coisas que eu tô Proporcionando Pra meus alunos Meus alunos do YouTube Meus alunos do Telegram Do Instagram Do Facebook Do curso Tá? E vou dizer a vocês São materiais Que eu não tive acesso A isso na faculdade Tá? E são poucas As instituições Que tem isso aqui Tá? Então você que tá assistindo Isso aqui Que tá tendo acesso Aí de forma gratuita Aproveite Tá? Aproveita pra estudar Aproveita pra se desenvolver Porque é Basicamente isso Que a gente tem que fazer Né? Estudar Pra melhorar Pra ajudar As pessoas Pra gente Deixar o mundo Um lugar melhor Um lugar mais Né? É interessante Pra Pra gente viver E procurar Assim a bondade Procurar A ajuda Mesmo Né? Nas pessoas Como as pessoas Até a próxima Não para de ouvir Nem para de pensar Valeu Até a próxima Até a próxima Obrigado.